Olá! O início de semana é excelente para você que quer ter uma alta performance, seja no âmbito profissional ou em qualquer âmbito da sua vida. Hoje vou falar de duas palavras que vão mudar a tua história. Identificar e aplicar. Ou seja, você tem que identificar aquilo que te impede de progredir. Identificar aquilo que tira você do seu fome. Identificar aquilo que te impede de performar em alta. O que te impede? Você identificando o que te impede, você vai fazer aplicações que mudem esse seu contexto. Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima!